A igreja celebra hoje Nossa Senhora Auxiliadora, título mariano bastante venerado na tradição salesiana, fundada por São João Bosco. Nossa equipe em Roma esteve na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, construída para ampliar a missão com os jovens. A festa litúrgica foi oficialmente estabelecida pelo Papa Pius VII em 1814 para propagar a intercessão da Santíssima Virgem. Na Via Toscolana, em Roma, está a Basílica Salesiana, dedicada à Nossa Senhora Auxiliadora. O local guarda uma bonita história ligada à profissionalização e à espiritualidade de jovens. É o que conta o paroco Padre Valério Baresi. Os salesianos, no final da década de 1920, eram muito solicitados para acolher os jovens, educá-los e os acompanhá-los na formação escolar e profissional. Em 1928, foi concluído este instituto, que acolhia os jovens para a escola e formação profissional. Pensando não só na formação profissional, mas também espiritual, o Papa Pius XI recomendou aos salesianos que construíssem uma igreja. E o local dedicado à Nossa Senhora Auxiliadora foi consagrado em 1936. A Basílica, ao estilo das Igrejas Romanas do Renascimento, tem afrescos pintados pelo salesiano Padre Giuseppe Melli. Ele dedicou-se quase oito anos para tornar essa Basílica magnífica. Ele quis captar a majestade da glória de Maria, que é coroada pelo Pai. O Filho lhe dá o cetro e a presença do Espírito Santo a ilumina com a sua graça. Já nesta parte, se retrata a presença de toda a Trindade na vida de Maria em sua glória. E ao redor colocou os mártires. Há também os bispos e os padres da Igreja na glória do paraíso. Mais à frente, o Padre Giuseppe também reproduziu a pintura da Cruz de Cristo. No centro da Basílica, onde está o desenho no piso do brasão de Pio XI, se tem a convergência de todas as construções arquitetônicas que o pintor quis representar nos seus afrescos. Uma curiosidade desta Basílica é que é apenas uma cúpula. Quando se chega neste ponto central, é possível perceber uma ilusão ótica causada pelas pintoras, de que há três cúpulas neste local. Na nave esquerda, as obras de Dom Bosco e das filhas de Maria Auxiliadora nos oratórios das escolas e à direita, a obra dos salesianos nas missões. Do centro desta parte, o autor quis representar as razões históricas pelas quais Maria foi chamada Auxiliadora dos Cristãos. Houve um momento na história em que a Igreja foi ameaçada pela invasão de muçulmanos na Itália através do mar, e o Papa pediu a intercessão de Maria Auxiliadora. Graças a essa intercessão, foi vencida a Batalha de Lepanto. O superior-geral dos salesianos de Dom Bosco, o cardeal Ângel Fernandes Artime, tomou posse nesta Basílica em Roma no dia 17 de dezembro do ano passado. Logo na fachada da Basílica, está o brasão do cardeal. E hoje, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, o cardeal Ângel veio para celebrar Maria, junto a tantos outros salesianos e peregrinos. Personalmente, sento-me muito feliz e vejo que temos tanta vitalidade e tanta salesianidade. E hoje, dia de Nossa Senhora, o cardeal Ângel veio para celebrar Maria.